A mão, ela termina aqui, ó, tá? Isso. Naturalmente, não é uma coisa, né? É natural, certo? Dereza e esquerda? Procurem, ó, procurem tocar no espaço aqui, fora os ganchos, tá? Tocar no gancho aí, mande fazer aí. E outra coisa, o colega não participa desse toque, tá? Direto, tá? Outra coisa, essa parte da mão aqui, fica aqui no instrumento, aqui, ó. Encaixa aqui, ó, bem em cima, acima do polegar um pouco, um pouquinho em cima. E aqui, certo?